Muito bem, começando o nosso Na Quadra dessa semana, gravado um dia depois do jogo 2 entre Miami Heat e Denver Nuggets. Miami venceu com a tua série, Guilherme Giovanoni, um abraço para o senhor. Um abraço, Ari, um abraço, amigo fã de esporte. Temos uma belíssima série pela frente, que jogo que fez o Miami Heat nesse último domingo. A tradicional disciplina tática deles, mais uma vez, pagando muito bem, dando resultados. E um time que ali no segundo tempo a gente até ficou com um pouquinho de medo de que o jogo fosse embora, eles vão lá, metem uma bola de três, fazem uma boa defesa, fazem uma falta de sexta, se mantém no jogo, se mantém próximo para chegar no último quarto e dar o bote como fizeram, como fizeram nesse jogo número 2. E aí, personagens dessa vitória do Miami Heat não faltaram, eu acho que a gente pode falar aqui de todos. Quisar até dar uma passadinha no jogo 1 também, visto que do último episódio para esse aqui a gente, obviamente, não tinha falado do jogo 1. Aí a gente pode passar também, mas eu acho que tem bastante coisa para a gente falar desse jogo 2. Então, acho que vamos para o jogo 2 aí, né? Um jogo mais quente aí, né? Queria começar por o seguinte, Guilherme Giovanoni, você sabia que quando o Jôkic faz 40 pontos ou mais tem esses playoffs ou deveria ter, eu sabia. Eu fiquei sabendo hoje de manhã também, quando eu fui ler, quando eu fui dar uma estudadinha, né? Nesses números que a gente tem aqui, o SIG, o SLEC, que nos fornecem muita informação em relação a isso. Eu vi, e realmente é impressionante, são quatro jogos seguidos, né? De 40 pontos do Jôkic. Jogos em que ele faz 40 pontos seguidos, né? Que eles perdem. E isso acaba sendo um problema, porque é um pouco o que o Miami fez nesse jogo, e inclusive foi uma pergunta que o Eric Spostra teve que responder, que o irritou bastante na conferência, na coletiva de imprensa, depois do jogo, né? Uma jornalista perguntou pra ele, ah, vocês fazendo do Nicola Jôkic um pontuador funcionou? E ele, eu acho que ele foi pego meio de surpresa. Ele ficou bravo. Ele ficou bravo que, assim, quer dizer, pra mim ele acusou o golpe. Eu falei, sim, foi isso, só não quero falar, entendeu? Então, deixa eu dar uma sabonetada. É, para a boca. É, para. Por que você vai falar isso? Ninguém viu. Exato, exato. Agora, você sabe, só duas, mais duas coisas aqui, aí eu deixo você à vontade, Guilherme, porque são duas coisas que são importantes. No jogo de ontem, dentro do garrafão, foram apenas seis passes do Denver Nuggets para jogadores em direção à cesta. E só três desses passes viraram arremesso. E a gente lembra o tanto de ponto que o Denver Nuggets fez no garrafão durante o jogo número um. Esse foi um aspecto. O outro aspecto, a gente vai falar mais do Jimmy Butler, mas ele ontem marcou o Jamal Murray. No primeiro jogo, foram apenas quatro vezes que ele ficou na meia-quadra, marcando o Jamal Murray. No jogo de ontem, foram 35. E o Murray não foi bem no jogo, né? Pelo menos em termos de pontos, né? O Murray terminou o jogo com 18 pontos, que para um jogador que está fazendo mais de 30 quase todo o jogo, é pouco. Então, só esses dois aspectos aí, né? Miami congestionando o garrafão, deixando o Jokic livre, livre, entre aspas, para pontuar, e o Butler marcando o Jamal Murray. Ari, eu acho que isso foi fundamental, né? E começa com o fato do Kevin Love vir como titular. Por quê? Porque você coloca o Kevin Love para defender o Aaron Gordon, foi o problema que o Miami Heat teve no primeiro jogo, né? Quando começou com o Caleb Martin, o Aaron Gordon tinha vantagem de tamanho praticamente contra todos os defensores, porque o Adebayo não podia soltar o Jokic, né? Seria o único jogador que ele não teria uma vantagem. Então, ele se aproveitou muito bem disso. Uma vez que entra o Kevin Love, ele vai se ocupar do Aaron Gordon, e aí ele pode... O Jimmy Butler não precisa se preocupar tanto com as ajudas, né? Porque é claro que o Jimmy Butler tem essa tendência de ajudar, visto que, daqueles titulares do jogo número um, ele era o segundo jogador talvez mais alto e mais forte ali, só atrás do Adebayo. Então, ele precisaria se preocupar um pouco mais com o Aaron Gordon. Uma vez que o Aaron Gordon está tomado conta ali pelo Kevin Love, ele se ocupa do Jamal Murray, né? E ele faz um ótimo trabalho, principalmente em situação de pick and roll, quando muitas vezes ele consegue passar pelo bloqueio, e aí você não precisa de ajuda. Aí, quando vem o segundo bloqueio, já tem uma ajuda super forte. Então, assim, você tem um ótimo trabalho do Jimmy Butler defensivamente, que você limita, e se você pegar o jogo do Jamal Murray, ele não é ruim. Ele só tem menos volume. No jogo anterior que ele arremessou 22 bolas, nesse jogo ele arremessou 14 ou 15. Alguma coisa nesse sentido. Até vou puxar aqui a estatística correta. São 15 arremessos. No jogo anterior ele tinha arremessado 22. Então, são 33% a menos de arremessos para um cara que está arremessando com 50%. Um jogador de perímetro que está arremessando com 50% ou acima disso. Então, você muda um pouco a estrutura do jogo. Já não tem menos espaço para o Murray. Já não tem menos espaço para o Michael Porter Jr., já que o Murray não consegue criar tanto desequilíbrio assim. E aí você diminui. O Nicola Eugert fez 40 pontos. Beleza. Se a gente conseguir conviver com isso, ele fazer 40 pontos e a gente ganhar o jogo, eu acho que é nessa estratégia que o Miami Heat pensa. E depois você vai para o ataque. Você fala, poxa, o Jimmy Button não foi bem no ataque. Se você pegar em percentual de arremesso, realmente não foi bem. Mas se você pegar o quanto de desequilíbrio que ele causa na defesa do Miami e deixa os arremessadores livres, e muitas vezes não é como assistência ali. Porque assim, ele deu 9 assistências, é um bom número, lógico que é. Mas você tem muitas vezes um desequilíbrio que ele causa que ele dá um passe, ele não dá o passe. Então, ele dá um passe, a bola vem, tem mais um passe, que daí sim é assistência. Mas não é do Jimmy Button. Mas o desequilíbrio é causado por ele. Então, são muitas situações como essa que a gente viu nesse jogo número 2, em que o Jimmy Button criou. Os números deles foram bons, né? 21 pontos, 9 assistências e 4 rebotes. São números ok. Não é um número excepcional. Mas se você pega essas questões de não estatísticas, né? De como ele defendeu o Jamal Murray, de como ele causou desequilíbrio na defesa do Denver, aí sim você vê que não é tão bem assim a história. É, né? Porque às vezes ali na adrenalina do jogo, na hora, você começa a prestar atenção só no que o cara está remissando ou não. O quanto ele está encostando na bola, o quanto ele está cavando pauta. E aí depois é que você vai ver direito qual que é o impacto realmente dele. E aquela hora lá, até que eu brinquei, né? Porque o lance, ele é até estranho, né? Porque assim, ele erra uma bola esquisitíssima no ataque. Aí no lance seguinte, tem um... Eu não sei porquê que ele... Eu não sei se foi só aquele momento. Foi uma defesa muito soft dele, que ele não deu nenhum contato e o Murray arremessa completamente livre e faz a cesta, né? Sem que ele seja nem incomodado pelo Jimmy Butler. E aí eu falo na transmissão, falo que tem alguma coisa errada com ele. Aí depois que eu falo que tem alguma coisa errada com ele, ele faz oito pontos seguidos. Ele mete uma bola de três, ele tem uma cesta e pauta e aí ele tem uma bola de dois. São oito pontos decisivos para o Miami, né? Então, se você olha para o impacto dele no jogo, é gigantesco, né? E a presença, como você falou, né? O que ele causa de desconforto na defesa dos nuggets é absurdo, porque ele é um cara que você tem que tomar cuidado o tempo inteiro. A única coisa que eu estou achando ainda, continuo achando estranha, é essa bola que ele está arremessando reta para a cesta. A única coisa que está me chamando a atenção é que do resto, eu já não acho mais nada esquisito, mas essa bola ainda está... Eu estou achando muito estranha. É, eu acho que... Tem uma bola que está bem em cima do Jô, que foi a coisa mais linda do jogo. Foi. Porque ele não tinha mais o que fazer, né? Ele não tinha mais opção ali, a única coisa que ele podia fazer era aquilo. Pular para trás, jogar a bola lá para cima e seja o que Deus quiser. E deu certo. Mas, assim, essa questão do arremesso reto, ele sempre teve um arremesso um pouco mais reto, né? Mas é que, claro, como ele salta, o jump dele para fazer o arremesso é muito alto, então ele diminui essa questão da falta de arco no arremesso. Por isso que eu até acho que ele não está 100% com o tornozelo. Ele não vai falar que ele não está 100%, primeiro, para não dar nenhuma margem para o adversário, e segundo, porque ele não é o tipo de jogador que se apoia em desculpa. Tem muito jogador que fala, não, então eu já estou com o pé, então eu já estou com a desculpa pronta, né? Ele não. Tá bom, eu estou com o pé ruim. Eu tenho outro pé, né? Eu tenho duas mãos. Não, imagina. Ele não vai nem cogitar isso. Deixar alguma margem para alguém falar que ele estava... Não é da personalidade do Jimmy Butler, né? A gente nunca viu. Na verdade, a gente até viu ele reclamar porque ele queria jogar mais, e os caras deixam ele por causa de uma lesãozinha ou outra, e ele fica meio descontente com isso. Mas é um jogador, assim, espetacular e é gostado, né? Eles, diferente da série contra a Boston, por exemplo, tudo bem que ele sai de Boston vencendo por 2x0, né? Ele sai com uma alegria imensa, né? Eles ganharam esse jogo e saíram com uma cara, assim, fechada. Tipo, não triste, não bravos, mas uma cara séria, se for para o vestiário, beleza. Não ganhamos nada, ganhamos um jogo, agora vamos para casa, porque esses caras aqui, eles são duros. Então, ele é... As duas equipes, né? Você vê que é um foco impressionante que tem as duas equipes aqui, e essa vitória do jogo ontem, acho que a gente pode falar um pouquinho mais até dos outros jogadores, né? Que a gente teve tanto destaque para esse time do Miami, que não começaram bem, né? O banco do Miami, no primeiro tempo, quando veio, foi atropelado ali pelo Denver, né? Inclusive, o período, no primeiro tempo, em que o Nikola Jokic ficou fora, o Denver Nanguil soltou 23 pontos, com aproveitamento de 7 de 8, de arremesa de quadro, alguma coisa nesse sentido. Então, foi até no intervalo, eu dei uma olhadinha lá, você pegava os jogadores do banco no Plus Minus, era menos 18, menos 16, menos 14, né? Foi um desastre. Mas aí, os caras não saíram nem. Vai lá. O banco do Miami marcou no quarto quarto? Bom, foram 10 só do Duncan Robinson, que eu lembro. O quarto quarto, em termos de reservas, foi 16 a 4 para Miami. Então. Eu imagino que teve... Ele tomou uma surra nos primeiros 3 quartos. Aliás, é um número bizarro, esse número, Guilherme. Esse número é bizarro. O Miami Heat, nessa pós-temporada, nos primeiros 3 quartos de jogo, eles estão perdendo por 24 pontos. Um Plus Minus, vai, de Miami, nos primeiros 3 quartos, em todas as séries, menos 24. No quarto quarto, mais 90. É absurdo, né? Eu tinha visto esse número também. É uma coisa que... Mostra o poder de decisão, mas também... Aí eu já começo a elogiar o Spolster de novo. Porque você vê que a estratégia dele também... Ele sabe, ele sabe que o jogo é decidido no último quarto. Então, ele não mostra todas as cartas nos 3 primeiros quartos. Ele até fez um pouco de defesa por zona no segundo quarto ali, quando estavam as reservas, quando o Nicola Jokic saiu. Mas quando o Jokic estava em quadra, em nenhum momento, nos 3 primeiros quartos, ele usou a defesa por zona. No quarto quarto, ele usou e abusou da defesa por zona, fazendo aquele ajuste que eu tinha falado, de não deixar a bola entrar ali na cabeça do garrafão, na área mais ou menos da linha do lance livre para o Nicola Jokic. Porque se a bola entrar ali, ele vai matar a sua defesa. Porque ele vai ver, se ele está livre, ele pode fazer um arremesso, que é um arremesso fácil para ele. Se ele estiver marcado, ele vai achar quem está livre, porque a defesa acaba se fechando. Então, você tem corte nas costas, você tem arremesso de 3. E Miami fez de tudo para que a bola não entrasse ali. Ela não entrou. Se entrou uma ou outra vez, o Jokic já estava mais incomodado. Então, ele deixou isso para usar só no último quarto. E também, no ataque, eles usaram mais uma coisa que eles não usaram tanto nos 3 primeiros quartos, que é o quê? É a situação de pick and roll lateral, mais com o Jimmy Butler, isolando os outros 3 jogadores para o outro lado. E aí, sim, eles explorando onde estava o buraco da defesa. Então, você vê que são duas questões que ele muda no último quarto para dar um golpe e não dar tempo do outro time se recuperar. Se eles não tiverem a leitura, se eles começarem a sofrer, não tiverem a leitura muito rápida, o que é difícil, eles vão sair vencedores. E é exatamente isso que Miami vem fazendo os playoffs inteiros. Não foi uma exclusividade desse jogo 2. Esses números aí que você falou provam muito mais do que isso. Esse número é a terceira, é o terceiro melhor diferencial em quarto-quarto na história dos playoffs. Um dos melhores times que esse Miami Heat desse ano é o Miami Heat de 2020, que era treinado por um rapaz chamado Eric Sposta que está há 15 anos à frente desse time. É incrível, né? E Miami, outra coisa que eu achei que foi fundamental, é que se a gente fala que o Heat, ele joga no jeito dele, o jogo inteiro, não interessa se está ganhando por 10, perdendo por 50, à frente por 100, eles estão jogando do mesmo jeito. Mas, para mim, foi muito importante Miami controlar o ritmo do jogo no quarto-quarto. Mais até do que... É claro que a bola tem que cair, claro que isso tudo tem que acontecer, mas aí é a consequência do arremesso, é a parte final do jogo só. E Miami controlou o ritmo do quarto-quarto. Jogou... O jogo foi jogado de acordo com o que Miami queria que acontecesse. E aí, eu achei que eles foram muito inteligentes de controlar esse ritmo, apesar do Denver ter encostado ali, né, e ter deixado essa diferença em três pontos, aí tem a qualidade dos caras que meteram a bola de três, e tudo mais. Mas Miami, para mim, comprou o ritmo do quarto-quarto, e isso foi bem importante para o time. Não, sem dúvida, eu acho que esse controle, é essa mudança de ritmo, é essa mudança de estratégia do último quarto, que ela acaba sendo fundamental. A gente viu um pouquinho disso no jogo número um, só que a vantagem estava muito grande. A vantagem estava quase 20 pontos quando a gente entra para esse último quarto, e o hit volta um pouquinho no jogo, inclusive baixou para nove naquele momento. Mas 20 pontos é difícil de você tirar num quarto. Quando o jogo está pau a pau, e aí você tem também a... Eu acho que a entrada do Duncan Robinson, e até o Spolstra falou também dessa questão dele ter melhorado na questão da batida para dentro. Era um jogador que todo mundo pensava que fosse só um chutador e tal, e ele falou, cara, tem dois anos que ele vem trabalhando isso. Tem dois anos que ele vem trabalhando a questão de controle de bola, a questão da batida para dentro, de como finalizar, com qual mão finalizar, com a direita, com a esquerda. E aí, só que ele continua com a rotina dele de arremesso. Então ele continua sendo um chutador, só que ele melhorou a questão da batida para dentro. E ele foi fundamental. Naqueles dois primeiros minutos praticamente do último quarto, foi 10 a 2 para o Duncan Robinson, não foi para o Miami. É ele que notou os 10 pontos ali seguidos, e deu a vantagem, deu a liderança para o Miami, e aí volta, volta a gamebutter. Aí você volta com o Gabe Vincent, que estava muito bem no jogo, aliás, que partida que fez o Gabe Vincent também. Então... Ele foi um chutador no time. Sim, e te falo mais. Hoje, caso o Miami vença o título, pelos dois primeiros jogos, o MVP das finais é o Gabe Vincent. Ou o Benadebaio, ou o Benadebaio. Jimmy Votter. Não, é claro que o Votter, mas assim, para mim, é meio surreal a gente colocar ele na discussão. Certo? É, estou brincando, mas é verdade. se eu for ver só pelo desempenho em quadra, né? Sim, questão de números, exato, questão de números. Ele deve estar com 20 pontos de média, o Debye é um pouco mais. Acredito até que a média de pontos do Gabe Vincent é melhor do que a do Jimmy Votter. É que o Jimmy Votter contribui com um monte de outras coisas. Que o Gabe Vincent já tem um pouco mais de dificuldade. Mas ele foi um jogador assim que, aproveitamento altíssimo, começo de jogo, muito bem assim, de arremesso na meia distância. Depois ele tem um arremesso de três pontos que é provocado pelo próprio Duncan Robinson ali, onde ele faz um corte e chama a atenção de dois defensores. Ele tem essa bola de três também importante no último quarto. Então você vai vendo assim que todo jogador contribuiu de alguma maneira. Eu acho que o Kevin Love teve uma baita contribuição. Ele teve um percentual péssimo de arremesso, fez seis pontos lá de duas bolinhas de três, mas a presença dele é questão dos rebotes. Como ele mudou a questão defensiva que a gente falou já no começo do podcast aqui, ele cavar falda de ataques. Então ele cria, quando você tem um jogador que cavar muita falda de ataques, você cria uma dúvida no ataque do adversário, porque o cara fala, putz, eu não posso ir com todo o ímpeto, porque esse cara aparece do nada e cava uma falda de ataque minha. Então já diminui essa intenção também. E você tem um Caleb Martin que estava doente, não era dúvida se ia jogar ou não, começou do banco, primeiro depois não fez praticamente nada e no último quarto ele mete uma bola mais tão importante ali. Você fala, não é possível que ele vai meter essa bola, ele vai lá e pumba, mete a bolinha. Era um momento em que Denver estava encostando, ele mete essa bola de três. Então você vê que todo jogador que entrou ali de alguma maneira contribuiu. eu acho que quem quiser aprender bastante sobre um jogo coletivo de basquete, assista esse Miami e assista esse Denver também, que o Denver ontem acabou entrando dificuldade, mas você pode ter certeza que o Michael Malone já está lá pensando em como resolver todos esses problemas que a gente falou aqui. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso também. É, né, a gente precisa falar desse Denver, né, que agora antes da gente falar só do Denver, na série contra o Lakers, o Nuggets ele teve uma coisa que foi muito importante que foram rebotes ofensivos. E como o Miami está no primeiro jogo foram seis rebotes ofensivos para os Nuggets, ontem acho que eles tiveram nove. Mas o Miami também equilibrou nesse aspecto, acho que o Miami teve oito, alguma coisa assim, não foi dez a nove, nove a oito, alguma foi uma diferença. Nove a oito. Nove a oito. E Miami está fazendo o que a gente falou, um time mais baixo do que Denver. Tem jogadores fortes, são agressivos ali dentro do garrafão. O Porter é alto, o Gordon é alto, o Porter teve um monte de rebote no jogo 1, bateu o recorde dele em rebote no jogo de playoff. E o Miami está conseguindo não deixar o time pegar rebote ofensivo. E isso está fazendo muita diferença porque não tem segunda chance. tem poucos pontos aí. Você que está aberto, Gui, quantos pontos segunda chance o Denver fez 11? 15. Só que o Miami fez 11. Quer dizer, fica meio equilibrado. Isso é interessante, né? E teve uma questão que no primeiro tempo o Denver conseguiu correr muito bem. A maioria dos pontos em contra-ataque do Denver foram no primeiro tempo. Quando o Miami conseguiu equilibrar esse balanço defensivo, ou seja, evitar tantas bolas perdidas, que teve um número até que relativamente alto, mas Denver teve mais, teve 14 bolas perdidas para um time que cuida bem da bola é um número bastante alto. Enquanto que Denver teve 11, que também não é tão baixo assim, mas foi menos. Então você vê, são menos bolas perdidas, são um rebote ofensivo mais ou menos equilibrado. aí é quem tem mais poder de decisão no final, principalmente. E acho que Denver acabou sentindo um pouco a pressão defensiva que colocou o Miami, principalmente no começo do jogo. Miami, daí quando ele vai para aquela defesa por zona, ele não funciona muito bem no segundo quarto, eles acabam, aquela pressão que eles estavam tendo, eles abaixam essa pressão e dão confiança para o time do Denver. Mas depois, o fato de o Nicola Yoko acabava ficando um pouco sem opção de passes, ele deu quatro assistências no jogo, apenas uma no segundo tempo. Então, que é aquela coisa que a gente falou também no início aqui, tira o passe e deixa o Yoko te jogar. Porque é isso também, você tira a confiança dos outros jogadores, beleza, o cara faz 40 pontos, mas você tem o Michael Porter Jr fez 5, o KCP fez 6, jogadores que contribuem ali com 10, 15 pontos, o próprio Jamal Murray 18, abaixo da média dele de 28 que ele vem tendo nos playoffs. Então, você abaixou todo mundo e deixou o Yoko jogar. Está ótimo, você sai com a vitória e você joga, você faz o adversário jogar de uma maneira que ele não quer jogar, que foi o que Denver fez no primeiro jogo com o Miami, dando muito volume para o Debaio. O Debaio remessou 25 bolas no primeiro jogo. Nesse jogo aqui ele remessou 14 e ele fez 21 pontos, muito próximo dos 26 pontos que ele fez, só que o Jimmy Barton fez 21, o Gabe Vincent fez 23 e assim por diante. Todo mundo foi muito mais distribuído e muito mais difícil de defender. O Yoko ficou 4 assistências nesse jogo, ficou longe. Ele fez um double-double, ficou longe de um triplo-duplo. Ele não teve passe para a sexta, foram 4. para ele é muito pouco, ele tem média de 10. Ele está com média de triplo-duplo no playoff, então é uma coisa para a Denver se atentar. Como que vai sair disso? Como é que você vai se livrar disso? É muito difícil, porque o que o Yoko vai fazer? Ele não vai pontuar? Ele não vai para a sexta? Ele vai tentar passar a bola para alguém que está marcado? O que tem que fazer? O que tem que ser feito, Arissa, Denver precisa melhorar um pouco a questão dos bloqueios indiretos, que a gente chama. Corta a luz mesmo onde não é uma situação de pique-en-hole, é sem a bola. Eu acho que essa movimentação sem a bola acaba sendo importante quando você está sendo pressionado. Quando você tem, por exemplo, eles fizeram uma defesa muito boa de pique-en-hole com o Jamal Murray e o Yoko, onde o Adebayo saía muito agressivo no Jamal Murray para dar essa bola para o Yoko. Por quê? Porque o Yoko, sempre que ele recebe dessa situação um pouco mais aberta, a primeira opção dele, ele olha o passe. Então, nesse momento em que ele olha o passe, é o tempo que o Adebayo tem para recuperar. E aí ficava tudo igualado de novo. E os outros jogadores, cada um tirando o seu homem ali do jogo para não dar essa opção de passe para o Yoko. Aí você tem esse ajuste. Primeiro de tudo, o Yoko tentar receber essa bola mais próximo da sexta e sem hesitar já ir para a sexta, que ele tem uma boa mão. e o segundo ponto é diminuir esses jogos de pick and roll com o Jamal Murray e fazer com que ele saia de bloqueios indiretos. E aí já de forma agressiva para já criar esse desequilíbrio na defesa. Eu acho que essa é uma solução interessante que o Michael Malone pode pensar aqui para atacar essa defesa agressiva para cima dele. Outra coisa que o Michael Malone tem que tomar cuidado e ele já ficou indignado no jogo 1 e ontem imagino que ele deve ter ficado indignado ao cubo porque as bolas ontem elas caíram foi a quantidade de arremessos livres que o Miami teve para 3 pontos. E ele falou isso na entrevista dele no começo do quarto-quarto e chamou até a atenção que deu uma coincidência incrível porque na hora que ele dava a resposta dele na entrevista gravada obviamente ali no intervalo do terceiro para o quarto-quarto mas na hora que foi ao ar ele falando a gente precisa tomar cuidado com os arremessos livres de Miami então o Duncan Robson meteu uma bola de 3 livres mas ele chamou atenção para isso na hora do jogo na hora que ele falou aconteceu claro que era gravado mas foi uma coincidência incrível e ele deve estar indignado ele deve estar indignado pranchetas vão voar ele gosta de pegar aquela prancheta dele e quase morder ela ontem ontem alguém teve que ir na calunga para os caras lá para comprar a prancheta para eles é verdade eu acho que é uma irritação porque muitas vezes muitos desses arremessos que os jogadores ficam hit ficam livres eles é falha de comunicação é uma falha de comunicação o que foi combinado não foi feito alguém erra então é claro ali contra esse time do Miami é difícil de defender porque eles eles ficam provocando as ajudas exatamente para construir esse arremesso de três pontos mas o time do Denver uma solução para isso é utilizar um pouco mais de trocas é claro você não vai fazer o Yoke de trocar para não ter uma desvantagem no perímetro contra o jogador mais baixo mas com os outros quatro ali essa situação de troca ela pode acontecer com mais frequência para você exatamente evitar esse tipo de arremesso de três pontos e aí foi o que o Michael Amarone falou antes do jogo dois ele falou gente eu não acho que a gente jogou bem porque a quantidade de bolas de três que nós demos livres para os caras no jogo um foi enorme foram 16 é que eles não meteram mas assim eu não posso achar que isso para mim está bom não posso achar que o Max Stroud vai arremessar zero de nove tanto que o Max Stroud começou quatro de sete no primeiro quarto então ele está bravo sim mas assim a gente já viu o Michael Malone ajustar muito bem esse time de um jogo para o outro principalmente e agora ele deve já estar imagina só quantas vezes ele já não reviu esse jogo de ontem quarto a quarto dissecando vendo cada detalhe que é o trabalho que o técnico e os assistentes tem que fazer agora não tem muita outra coisa e agora sim uma viagem para Miami no jogo 3 que esse playoff é muito bizarro muito louco quando você pensa em Miami porque na série contra Milwaukee empatada 1x1 vamos para o jogo 3 Milwaukee é favorito Miami para lá é público os 3 contra a Boston eles ganharam ganharam o 3 contra o Knicks também que eles tinham perdido um que o Butler não jogou e aí foram lá e ganharam o terceiro então assim Denver é favorito? favorito vai ganhar? provavelmente não agora Denver precisa ser muito sólido para tentar pelo menos recuperar o mando de quadra pelo menos uma vitória em Miami eles precisam ter porque senão se colocam em uma situação difícil Miami voltar para Denver 3x1 de vantagem por mais que Denver jogando em casa sempre foi muito forte já coloca total pressão para cima de Denver e a mesma coisa o Miami tem que fazer valer sua quadra agora quem sabe esse time do Denver foi lá em Los Angeles contra os Lakers um time grande um time experiente um time com jogadores campeões com Lebron James com Anthony Davis mas nem conhecimento ganharam as duas em Los Angeles fecharam a série então acho que a gente aqui tem que saber que vantagem de quadra é uma vantagem é mas ela é mínima nessa série com essas duas equipes aqui eu acho que a gente tem que analisar jogo a jogo sem pensar muito mais em questão dessa vantagem de jogar em casa ou não mas um jogo que a gente tem que ficar de olho no começo dele como é que ele vai começar que ritmo que ele vai ter principalmente esse ritmo defensivo dos Lakers que não tem sido bom aqui nessa série contra Miami mas é um time difícil de defender porque é um time que mexe muito a bola os jogadores se mexem sem a bola e a bola roda muito rápido então é difícil diferente do Lakers por exemplo que tem um ritmo mais controlado ali da meia-quadra jogadores ficam mais estáticos esperando o passe o Anthony Davis não é um cara de se movimentar demais fica ali no garrafão a defesa de Damien foi melhor contra os Lakers do que ela tem sido contra Miami os Lakers é o time Miami talvez seja o time mais difícil de você defender aqui nessa pós-temporada pelo jeito que eles jogam de movimentar essa bola girar essa bola com velocidade o tempo inteiro e os jogadores se movimentam bastante exato ali exato é aquela questão então o Lakers tinha algumas questões por exemplo quando estava o Vanderbilt em quadra o homem dele ajudava e congestionava ali e era um problema para o Lakers quando não estava mas estava com outros jogadores e eles defenderam muito bem o DeAngelo Russell tiraram o DeAngelo Russell do jogo praticamente o time do Lakers ele não tem a mesma movimentação de bola que tem o Miami o Miami você não sabe quem vai atacar em qual momento você sabe que no final do jogo o Jimmy Butler vai ser o jogador mais agressivo mas isso não quer dizer que ele vai ficar o tempo todo com a bola na mão quer dizer que a bola vai rodar a hora que chega na mão dele ele vai ser mais agressivo mas a criação da jogada ela pode vir de Gabe Vincent ela pode vir de Caleb Martin ela pode vir até do Duncan Robinson então isso fica deixa a defesa um pouco mais apreensiva e sem saber da onde você vai ser atacado e o fato de sempre jogarem com quatro arremessadores mais o Adebayo que tem o arremesso na meia distância você sempre está com a sua ajuda um pouco em xeque você tem que saber muito bem de quem vem a ajuda que o ideal seria do homem mais longe que da bola para quê? porque se essa bola for viajar para o cara que está livre nesse tempo que ela viaja esse jogador ou você tem o tempo de fazer uma rotação ou o homem que fez a ajuda tem o tempo de chegar então é esse o trabalho que é difícil de você fazer contra esse time do Miami porque você não sabe quem vai ser esse homem da ajuda todo ataque muda bom é quarta-feira nove e meia da noite o jogo três dessa série obviamente transmite lembrando aí nossa programação da ESPN também tem programa todo dia liga todo dia e liga de passe depois dos jogos certo? certo e aí a gente volta na na terça da semana que vem porque na segunda é o jogo cinco então não faz sentido a gente voltar na segunda antes do jogo como a gente já garantiu esse jogo cinco aqui com a série dando um a um então a gente volta na terça da semana que vem para comentar esses próximos três jogos que vão pegar fome obrigado a todos vocês que acompanharam aqui com a gente a gente volta então na próxima terça-feira se liga na programação dos canais ESPN quem puder ir lá na NBA House vai conhecer também vai ver o jogo lá e tal vai conhecer também e tal porque é legal e o Guilherme eu vou ver ele hoje ainda no nosso ESPN beijo para você Gui beijo até mais tarde para você até semana que vem para quem nos acompanha aqui valeu galera um abraço até semana que vem tchau 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 Obrigado.